Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Preços mais baixos e mais produtos no carrinho na hora das compras. A inflação em maio, a menor para o mês em 10 anos, é um indicativo da melhora da economia. Confira na reportagem de José Luiz Filho, de São Paulo. Safra imensa, com consumo, demanda reduzida, vem dando muito pouco espaço para aumentos de preços, até contendo em alguns casos, até que havendo algum custo a ser acrescido, os comerciantes, os empresários estão até represando. De acordo com os números do IBGE, de janeiro a maio, a inflação foi de 1,42%, bem inferior aos 4,05% registrados no mesmo período do ano passado. E este é o menor índice para os primeiros cinco meses do ano desde 2000. No mês de maio, os principais responsáveis pela variação de preços foram os custos com transportes e alimentação. Com deflação, ou seja, queda de preços de 0,42%, o item transportes ajudou a segurar a inflação. Os motivos foram a redução em relação a abril nos preços das passagens aéreas, no valor dos automóveis e no litro do etanol. Gastando menos, bem menos. Já o grupo Alimentos e Bebidas, responsável por um quarto das despesas das famílias, registrou queda de 0,35%, puxada pelos alimentos para consumo em casa, o que manteve os preços nas feiras e supermercados estáveis. Quem vai às compras semanalmente percebe isso. Agora eles não estão subindo tanto como subiam antigamente, né? A inflação só não teve uma variação menor em maio por conta do preço da energia elétrica, que aumentou 8,98% em relação a abril, mês em que as tarifas de energia tiveram descontos aplicados pela Agência Nacional de Energia Elétrica para compensar a cobrança indevida em 2016 do chamado encargo de energia de reserva. Isso significou uma pressão forte da energia elétrica no índice de maio, totalmente pontual, que não vai se repetir. E o presidente Michel Temer comentou a queda da inflação. No Twitter, Temer escreveu que a recuperação da economia aumentou o poder de compra do brasileiro. Começa amanhã mais uma etapa de saques das contas inativas do FGTS. Devido ao feriado de Copos Cristi, o governo decidiu antecipar o saque para os nascidos em setembro, outubro e novembro. E o trabalhador pode aproveitar, porque as agências da Caixa vão estar abertas neste sábado. A Gisele foi a uma agência da Caixa no mês passado pagar as suas contas. Aí então ela resolveu checar se tinha algum saldo na conta inativa do FGTS. E para a surpresa dela... Eu tinha um valor, então eu utilizei o valor para pagar a conta que eu tinha. Já a Carla está ansiosa para o sábado chegar. Não é só porque é final de semana, não. É que ela vai poder sacar um dinheirinho do FGTS. Ela disse que não é muito, mas que já vai fazer a alegria dos dois filhos. Eu vou sair no final de semana, levar as crianças para tomar sorvete, para dar um passeio. Nesta etapa, 7 milhões e meio de trabalhadores vão sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. São 11 bilhões de reais liberados a partir deste sábado. O saque foi antecipado em função do feriado de Corpus Christi e as agências da Caixa Econômica vão funcionar em regime diferenciado para atender o cidadão. A gente sempre aconselha o trabalhador a comparecer com um documento pessoal, de identificação pessoal, mais a carteira de trabalho e um termo de restante de contrato de trabalho ou outro que possa comprovar o fim do vínculo, o fim do contrato de trabalho. Valores até R$ 1.500 podem ser sacados no caixa eletrônico das agências com a senha do cartão cidadão. Para sacar entre R$ 1.500 e R$ 3.000, além da senha, também é preciso o próprio cartão. Esses valores podem ser sacados nas lotéricas, mas nesse caso é preciso também ter a identidade em mãos. Já saques entre R$ 3.000 e R$ 10.000 só podem ser feitos nas próprias agências da Caixa com identidade, número do PIS-PASEP e comprovante de finalização do contrato de trabalho. Valores acima de R$ 10.000 só podem ser sacados nas agências com a carteira de trabalho. Não precisa correr, porque na verdade a Caixa vai estar atendendo, conforme o cronograma, até o dia 31 de julho de 2017 a todos os trabalhadores. E vale lembrar que quem já é cliente da Caixa e vai receber valores acima de R$ 3.000, pode fazer a opção pelo crédito direto na conta. Para mais informações é só acessar o site da Caixa. Além de garantir a preservação de uma importante reserva de cerrado, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, movimenta a economia da região. E a expectativa é que o mercado em torno do ecoturismo cresça ainda mais. Um decreto assinado pelo presidente Michel Temer permitiu a ampliação da área do parque. No coração do Brasil, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é fonte de renda para as cidades goianas do seu entorno, com turismo unido à preservação ambiental. Esse ano, pelo menos 70 mil pessoas devem visitar o parque. A gente tem bastante atividade de turismo de aventura aqui, né? Encontra diversos atrativos entre morros para escalada, rios para a prática de esportes aquáticos, e uma imensa vastidão de terras para as trilhas e caminhadas, os trequings de longa duração. E a variedade de paisagens e opções de lazer inspiram o retorno de quem já visitou a Chapada dos Veadeiros. Eu já vim outras vezes, estou retornando e pretendo retornar, sempre que tiver a chance. É um lugar de uma beleza infinita, de uma paz muito grande, e é o patrimônio que é nosso, né? Com a recente expansão do parque de 65 mil para 240 mil hectares, a expectativa nas cidades e povoados do entorno, como Alto Paraíso e São Jorge, é que os negócios melhorem. Essa comerciante de cristais da região aposta no aumento das vendas. Vai trazer mais turista. Trazendo mais turista é bom para a cidade, e para a cidade praticamente toda, né? Porque aumenta as vendas, aumenta as pessoas também investem mais em construção, em melhoria. Então eu acho que é ótimo. O parque abriga a vegetação típica do Cerrado e uma riqueza biológica única no mundo. Os ecossistemas escondem espécies ameaçadas de extinção, além de centenas de cachoeiras. O acesso à Chapada dos Veadeiros é fácil. Fica apenas 260 quilômetros de Brasília. E a entrada é gratuita. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação está na internet. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.